Olá, tudo bem? Só é o Wukla. Algumas pessoas vêm ao mundo para vencer. Elas querem fazer uma faculdade, comprar um carro, ter uma linda esposa, esposo, criar uma bela criança. No entanto, do outro lado da sociedade, vemos pessoas à beira da loucura. Indivíduos que o único propósito, às vezes, é ser jovem. É o caso do sujeito de hoje, o Gatz Hathiger. Ele que está no ferro 4, com uma taxa de vitória de incríveis 35%, e que nesta temporada já vem destruindo Dimundo, Garen e Heimerdinger. Uma build no mínimo inusitada, Gatz PTGR segue inovando, mais um empreendedor no Brasil, que acaba sendo soterrado pela burocracia, taxas excessivas e uma certa dificuldade em itemizar. O dia começa, e para Gatz BR é um momento perfeito para ficar jovem. Ele começa com 3 pérolas do rejuvenescimento. Ao meio-dia, ele compra um par de botas. E logo na sequência, começa. Vende uma das pérolas. Em seguida, 15 minutos depois, vende mais uma. É então que ele decide, não, é melhor eu comprar. Porque eu me arrependi de vender aquela, eu gostava tanto. Mas 3 minutos depois, ele decide por vender outra. E é então... E é então que pelo milagre da multiplicação, ele consegue vender 3 pérolas. Que até então, já nós não sabemos mais quantas ele tinha. Compra mais uma, vende, vende e termina o jogo. Então, essa é a ordem de habilidades do nosso querido Gatz. Essas são as runas, mas nada disso importa, afinal, ele só quer saber das pérolas. Então, essa é a fera que nós vamos acompanhar hoje. Um jogador, no mínimo, levemente excêntrico. E o seu programa favorito de TV, certamente, é o Trato Feito. O jogo começa aqui e já podemos ver que o time do Gatz BR está em apuros. Ash super bem posicionada com seu suporte Lux. E já morreu. E no topo começa a disputa. Quem será o mais jovem? Gatz BR desce a porrada, mas decide correr. Desceu uma ordem ali, uma ordem ali. Muito inusitada, né, cara? Vamos rever. O jogador avança. Domina o mato. Decide, já estou aqui. Mas, minha visão não está muito boa hoje. Vamos colocar uma ordem. Então, ele posiciona uma ordem no próprio mato. Opa! Ai, senhor! Bom, o cara estava parado, né? Então, foi difícil de acertar o cutelão. Mas, agora sim, com ele em movimento, começa uma troca de ataques. Mas, isso a gente já sabe o que vai acontecer. Enquanto isso, na jungle, cara, um dos melhores jungles desse patch aí, por alguma razão misteriosa. O lobo, Kelvin Campos BR, está aqui pronto para roubar o Red Aniversário. Enquanto isso, no top, a pancadaria continua. Lá vai ele. Gats, PTG. Contra. Reload Man, um, dois, três. Meu Deus. Um lindo flash. Reload Man, flashou também. Olha só, gente. É muito close. Ui! Reload Man vai morrer. Ele está tomando chuva de interrogação ali. Então, ao invés de dar B e dar o teleporte, o Gats, PTG, decide que é um bom momento para se esconder no mato. Foi descansar, comer uma grama, né? Vamos lá, fibra. Fibras. Enquanto temos um show de horror no top, no mid as coisas são diferentes. Aqui é o mais alto gameplay. Akali contra Trindamera, uma lane padrão no mid. Muito normal. Hoje em dia na pré-temporada, hein? Ui! Quase morreu. Salva pela poção. Agora, certamente, ela vai botar base. Não, ela decide aqui. Então, ainda na top lane, cara. E já se passaram 30 minutos desde que o Nasus morreu. Nasus continua a level 1, está chegando agora. Ele estava meio cansado. Resolveu ficar na fonte lá. Opa! Está rolando um game. Que, obviamente, né? Nosso amigo Gats, PTG, é. Gastou a ward na lane. Não tinha para controlar o rio. E lá vai ele, gente. Pérolas. É o grande segredo da juventude. Eu vou comprar muitas pérolas para ver se dá jeito. Meu Deus. Um milhão de minions. E ele vai para cima. Me parece que as decisões são meio aleatórias. Mas se no top as coisas são aleatórias, pelo bot side é muito diferente. Aqui temos um cara calculista. Lá vai ele. Kelvin Campos. A lenda da jungle. Opa! Ao mesmo tempo, rolou uma saluquil aqui. Enquanto a Lux. Ih, rapaz do céu. Lá vai essa oraca. Vai pegar uma aqui na Lux. Não é possível, gente. Vai, Cabrita. Pelo amor de Deus. Meu Deus. Eu me to quase. Cabrita agora vai fugir. Ih, rapaz. Vai morrer. Decidiu correr para o estacionamento. Ela deixou o carro dela ali. Vai pegar o carro e vai fugir, mano. Ih, rapaz. Kelvin. Kelvin. Meu Deus. A Lux chegou para salvar. E fugiram. Um milagre. Agora no top. As coisas estão um pouco mais calmas. Mas aqui, opa. Perceberam que o time inimigo está fazendo o Drake. Nessa temporada vocês sabem, né? Alguém começou o Drake e começa uma pancadaria. Oi, rapaz. Vai conrolar um gank aqui. Cadê a Soraca? Olha lá. A Lux mostrando aí que tem cliques, hein? Muitos cliques. Por enquanto, é o jogador com mais cliques aí, velho. Rapaz do céu. Que situation. Olaf deu um smite ali no Drake para recuperar a vida. Soracula, coitada. Vai pagar a conta. Estava ali só para ajudar. Foi ajudar? Morreu. Nesse momento ela grita no chat. Não vou ajudar mais ninguém. Ih, rapaz. Kelvin Campos vai se matar. Não está nem aí. O negócio é pegar aqui. É agora, gente. Vamos ver qual vai ser a decisão. O nosso querido GatsPTG. Está voltando base. Surpreendentemente. Olha lá. Voltou base. Três pérolas. O que ele vai fazer? Comprar uma bota. Mistério. Muitas dúvidas. Tanta coisa para comprar com 215 de ouro, gente. Complicado, né? Realmente, muitas decisões. Não comprou nada. Ai, senhor. Enquanto isso, o Red People ali está cobrando, mano. O cara está voltando para o jogo. O Kelvin BR, né? Kelvin Campos. Se matou na jungle. Entregou uma recompensa ali milionária para os caras. A Lux. A rainha dos cliques. Lá vai ela. Ela está... Não é possível. Ela não está suspeitando o que está rolando no Drake. Ah, bom. Ela está suspeitando, sim. O jogador mais experiente aí. Lá vai ela. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Olha só a situação. Está entre três. Mas estão fazendo o Drake. O que será que ela vai fazer? Ela vai correr. Ela vai lutar. Vai pegar o Drake. Agora é só pegar uma kill nela aí e morrer. Ih, rapaz. Não pegaram o kill. Ih, rapaz. Corre, Ashe. Ashe. Sem flash. Ui, senhor. Elas vão morrer. E viveram. Bom. Vamos para aquele momento. Cara, tinha que ter um patrocinador só para esses momentos onde os caras ficam para defender uma torre e morrem, né? Eu nem vi esse trecho, mas eu apostaria que é isso que vai acontecer. Ah, vamos. A torre não pode cair. Jamais cairá. Meu Deus. Olha o que a MF fez, senhor do céu. Olha lá. Isso é cobrança, cara. Mostrando aí que no ferro os caras já aprenderam a cobrar. Já fizeram o Drake, o cara foi lá e falou, Kelvin Campos, então eu vou lá cobrar. Vou pegar o Arauto. Arauto agora que está mais podre do que nunca. Lá vai ele, cara. É três pérolas. O Nasus não aguenta. Mudou para duas pérolas. Comprou a braçadeira cristalina. E obviamente lisa uma pérola. Para a sua composição. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Corre, lobão. Ih, o Arik está sem o... Ih, vai morrer. Nasus pegou o boost de move speed. Tem a ninja ali no meio para ajudar ele. Mas ela está compenetrada. Nasus 2 barra 1. Cheio dos itens. Nasus contra a Kali. A Kali também está forte, mas ela morreu três vezes já. Ih, rapaz. Foi invisível. Aí voltou, bateu e morreu. Olha lá. Cara, isso é muito surpreendente, bicho. Os caras rotacionaram o mid. Pegaram o Maqui na Kali. O Arik falou, vou top. Então, vou chauvar e soltar a araba. Incrível. Então, a Zidane. Olha só o cara, mano. Quase morreu só de dar uma cabeçada. Isso que ele não tomou nenhum hit da torre antes, tá? Já estou tomando agora, obviamente, né? Então, Zidane, coitado. Já foi o tempo, né, cara? Agora, não aguenta levar mais nenhuma torre. Enquanto isso, no bot, o Nasus e o Trin ainda não sei se rotacionaram pra cá. Mas está rolando um 3x2. Essa Ashe, com certeza. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Meu Deus, achei que ia viver. Bom, falando em viver, né, cara? Se tem alguém que quer viver e viver bem, é o Gatos PTGR. Então, Gatos PTGR... Olha só, cara. Pegamos ele no Fraga, hein? Olha lá. Vou voltar. Repare. Em um aumento, ele tem duas pérolas, braçadeira, bota... Olha as pérolas sendo vendidas, olha. Olha como ele vai. Ih, comprou um Hobbit. Ai, Senhor do Céu, cara. Olha ali, rapaz. Metal Gear Solid, hein? Lobão já identificou aqui que os caras estão fazendo o Drake. Esperou o momento. Está esperando demais. Daqui a pouco esse Drake vai morrer. Ele está chamando o time dele, provavelmente. Está pedindo assistência um milhão de vezes. Não vieram, agora ele vai queimar colchão, cara. Com certeza está putaço. Louco para mandar um datilógrafo da morte aí no chat. Vai xingar muito. Ih, gente. Ih, gente. Ih, gente. Matou. Ih, vai morrer. Ui. Calculado. Enquanto isso, né? Gats PTG continua na base. O cara já voltou para a base mais uma vez. Dessa vez... Meu Deus. Gente, cadê a bota que ele tinha anteriormente? Cara, o que aconteceu? Ele vendeu no Mercado Livre. Gosta desse negócio de compra e venda, né? Trabalha na bolsa ele. Então, depois de comprar e revender 15 pérolas, Gats PTG segue aqui puxando o top, enquanto seu time quebra tudo lá, né? Ou é quebrado pelo time inimigo, né? Então, os minions estão puxando o mid, mas ninguém quer saber. Negócio é pancadaria. Eles ouviram dizer que a Riot está lançando um jogo de luta, então já estão se preparando. Se os caras no ferro, eles, né? Eles vêm do futuro, gente. Olha lá. 2x1 aqui. Ih, nossa. Mas o Nasus já está aggressive. Meu Deus. Vai tomar ele só mais uma. Ih, vai sobrar também para Lux. Opa. Ih, Nasus. Que isso, cara? Você está muito doido, bicho. Ai, caraca do céu, velho. Enquanto isso, no bot, está rolando um puxa-cabelo aqui. Opa. E minha flash. MF deu um flashzão. Está apanhando meia hora. Pipo Minio cai. Nossa senhora. Não ventou. Está safe. Os caras estão se quebrando em outros lugares, mas o cara chegou a hora de voltar base. É o melhor momento do jogo, né? Então, realmente, tantas opções. Comprar é bom, né, cara? Quando você compra, você se sente, assim. Dá uma emoçãozinha, né? Então, é isso. Então, dessa vez, voltou. Não comprou nada. Não achou promoções boas na loja. Ele vai deixar para ir no outlet. Então, por enquanto, 19 minutos de partida, né? 25x19. Um dos times está cheio de dragão. Mas, no replay League of Legends 2019, não tem 10 anos de jogo, gente. Aperta a tab. Não dá para saber quem tem dragão. Então, fica a minha crítica. Nossa Senhora. O que o Markley está fazendo aqui, gente? O Markley que está querendo mostrar para os outros que não é gay. Nazão também. Full Disney. Ia ser fechado por três, mas os caras ali estão mais na Disney que ele, né? Chegou o momento. O melhor momento do jogo. Mais uma vez, Gatos PTG está na base. Olha lá. Comprou agora outra bota. Comprou um manto e cinco potes de vida. O cara está com sede. E agora nós vamos ver o melhor uso dessas novas paredes, cara. Primeira vez que eu vejo isso. Lá vão eles. Começou o pega-pega. Nasus, coitado. Está vendido. Meu Deus, Gato Bet. Você vai morrer, irmão. Corre. Desliga esse W. Meu Deus, cara. Ai, Senhor. Rapaz do céu. Putaria, velho. Olha o Trindamelda como vai. Vai nem recuperar a vida antes de morrer. Depois de indas e vindas, time vermelho dominando a partida. Já pegou dois inibidor. Está agora no Baron. Não sei como é que essa Soraka não morreu ainda. Momentos finais dessa partida que foi uma aula de comércio. de troca de itens, escambo, permuta. Segue lá. Opa. Parece que não deu bom para o nosso amigo comerciante. E é isso. Vemos aí que esse negócio de compra e venda de itens pode acabar com o seu jogo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, considera deixar o seu like. Inscreva-se no canal. No mais, muito obrigado, gente. Um beijo na sua bunda. E tchau. Quer melhorar no League of Legends? Confira o meu sistema de treinamento. Aprenda como escolher a sua posição, quais os melhores campeões, runas e builds. Ao contratar o treinamento, você também terá acesso a teoria completa e atualizada com estratégias exclusivas e aulas de apoio semanais comigo, resultados garantidos ou o seu dinheiro de volta. Quer saber mais? Clique no link e contrate o treinamento mais completo sobre League of Legends.